Música Igor Henrique é pós-graduado em cosmética e estética, um sonho que virou realidade depois de muito trabalho. Eu descobri um lado do meu empreendedor, na verdade, que eu não sabia que eu tinha tão grande, porque eu sou dono sozinho, não tenho sócio, então eu organizo toda a parte financeira, administrativa, eu tenho uma agenda lotadíssima para poder tomar conta, tem funcionário, tem a equipe para poder motivar e as coisas realmente foram acontecendo. Para realizar um procedimento como esse, o profissional passa três anos na faculdade. A graduação em estética não é um diferencial, é a garantia de que o profissional vai realizar um procedimento com segurança e a satisfação do paciente com os resultados do tratamento desejado. O primeiro estágio de Igor foi em uma clínica de estética renomada e ele acabou saindo de lá seis anos depois como sócio do negócio. Entrei na faculdade de estética e realmente me encontrei lá dentro. Já no segundo período eu consegui estágio, ninguém consegue estágio no segundo período, porque está muito no comecinho, muito maduro, você não sabe praticamente nada. E as coisas foram acontecendo de forma muito rápida, quando tem que acontecer que Deus vai lá e coloca a mãozinha e abençoa, né? Já no terceiro período eu entrei em uma clínica, onde eu entrei como estagiário, eu virei funcionário e eu cheguei a sócio dessa clínica. E isso ao longo de seis anos. Então eu passei seis anos dentro de uma clínica de estética, onde eu entrei como estagiário e saí como sócio, como dono da clínica. Só que essa sociedade no final não estava mais dando tão certo, porque eu e o meu sócio tínhamos cabeças diferentes, eu queria crescer, eu queria inovar, eu queria mais, mais, mais. E ele, não, tá bom assim. E eu pensei, pra fazer do meu jeito, eu vou ter que fazer sozinho, pra poder montar a minha equipe, eu vou ter que fazer as coisas como eu acho que tem que ser. E aí eu tive a ideia, né, de ter o meu grande sonho, que era ter a minha própria clínica com o meu próprio nome e fazer as coisas como eu acho que deveriam ser. Com quase dez anos de experiência, Igor resolveu abrir a própria clínica, com uma visão diferente das que existiam no mercado. Quem conhece Igor sabe a pessoa que ele é, sabe como ele é extrovertido, alegre. E além de amigo, de chefe, é amigo. Então é maravilhoso, assim, a energia que transmite pras pessoas. Eu já tinha uma certa paixão por essa área e depois de ter começado a trabalhar aqui, despertou ainda mais essa paixão, né? E agora eu penso, assim, em seguir essa carreira. Nós temos cinco consultórios, né? Então nós trabalhamos com toda a parte de sobrancelha, que é algo que tá muito em alta atualmente, design de sobrancelha, coloração, rena, micropigmentação, fio a fio, microblende, microlabial. Então, assim, temos esse leque muito grande. Temos uma procura muito grande por podologia também, né? Podologia, reflexologia, tratar os fungos da unha, unha encravada, também temos aqui na clínica. Temos também a parte, toda a parte estética facial e corporal. Desde drenagem linfática, protocolos para gordura localizada, celulite, estria, retenção, toda a parte corporal mesmo. E facial, principalmente, né? O nosso maior cargo-chefe atualmente é limpeza de pele. É o nosso maior diferencial, assim. Hoje a clínica oferece tratamentos como limpeza de pele, microagulhamento, carboxiterapia, aplicação de toxina butolínica e Igor está concluindo uma nova graduação, dessa vez em biomedicina, para ampliar a atuação na área. Eu sou graduado em estética e cosmética, então eu sou esteticista e cosmetólogo, nível superior. Quando acabei o meu curso de estética, eu fiz o meu segundo curso, que foi enfermagem. Eu sou formado também em enfermagem. Depois de enfermagem, eu fiz a minha pós-graduação, que é estética avançada, que me deu o título de especialista em estética. Só que eu não tinha chegado onde eu queria, porque eu quero trabalhar com as técnicas invasivas, as técnicas injetáveis. E atualmente, eu estou agora no quarto ano de biomedicina. Então, eu estou no meu terceiro curso. E eu estou agora concluindo a minha segunda especialização, que é em saúde dermatológica. Então, eu tenho três cursos e duas especializações. Isso, o quê? Ao longo de oito anos. Fazem oito anos que eu estudo sem parar, em três cursos e duas especializações. A história dele como profissional se confunde com a de empreendedor. A clínica recebeu um prêmio como a melhor do segmento em Natal, no Rio Grande do Norte, em 2018. E Igor tem contado essa história de sucesso em congressos internacionais. Atualmente, eu tenho palestrado em congressos internacionais, que era um outro grande sonho meu. Fui para o congresso de Recife, para o congresso de Aracaju. Vou agora para o congresso em São Paulo, agora em abril de 2019, que é um dos maiores congressos internacionais do Brasil. Nós temos um projeto de ampliar a clínica e de montar mais consultórios, de trazer novos profissionais e novos serviços também, para crescer cada vez mais, para inovar cada vez mais e continuar sendo clínica referência no estado do Rio Grande do Norte.